Olha, mais um acidente registrado aqui no quilômetro 841 da BR-163, no perímetro urbano de Sinop ainda. Olha a situação que ficou essa moto. As informações é que haviam duas pessoas nessa motocicleta, né? Uma foi socorrida pela pessoa da Rota Oeste, era o pai e filho, e se envolveu em uma colisão com um veículo. E eu tô aqui com o Júlio, né? O Júlio que tava pilotando, que tava no veículo, que se envolveu. Júlio, como é que foi que aconteceu essa situação aí? Tava vindo pro trabalho no Camp Club, aí de repente eles entraram de uma vez pra cá. Aí eu rastei, pode ver que tava as marcas lá, rastei pra não pegar no meio deles, peguei na traseira, no lateral do rabo da moto ali, pra não morrer a perna deles. Tentou segurar, mas deu. Aí viu o que? A moto veio racionando pra cá, com eles aqui, só se ralaram, só hora, graças a Deus, só foi bem material. Meu carro mesmo acabou com a fêmea, mas o que importa é que eles tão bem, né? Parei, prestei socorro. O impacto foi verde, né? Foi, cara, moeu o para-brilho. Tava ali, né? Mas tava nos 70, tava correndo, pode puxar a câmera, igual os caras lá fora ali, eu não derro no tempo. Tô em dia, meu carro é em dia, eu sou habilitado, graças a Deus. Vamos ver o que vai dar, esperando a PF chegar pra liberar. O senhor tava sozinho no carro ou não? Eu e meu irmão, nós trabalhamos juntos lá no Camp Club. Ninguém se feriu de vocês no carro? Não, não. O carro geralmente é mais dano material, né? Quem se lasca mais é o da moto. Mas pelo impacto, eles só tiveram expressão, graças a Deus. O susto foi grande na hora? Foi. Quem não fica? Até agora tô tremendo? Tá agora, né? Mas graças a Deus também, o que importa é isso. Bem material, agora cada um vai ter que pagar o dele, porque o pior é o meu. Obrigado, Júlio, pelas informações. Tá aí, né? Esse é o que tava no carro ali, estragou bastante a frente do veículo, ficou danificado onde teve o impacto com essa motocicleta. Mas olha, gente, o estado da moto, pra quem olha pra essa moto, a roda tortou tudo, né? O banco saiu. Quem chega aqui e vê uma cena dessa, imagina que realmente foi bem grave a situação. Mas segundo o próprio motorista, o pessoal daqui, não houve ferimentos graves.